Alinhamento em 3D, balanceamento digital, toda a tecnologia que você encontra aqui na Top Car. O maior, melhor e mais completo centro automotivo de toda a região este mês está demais, porque é o mês de aniversário da Top Car e quem ganha o presente é você. Muitas ofertas, muitas opções. Agora eu quero falar de amortecedores. Aproveite a super oferta. Amortecedores remanufaturados 2 anos de garantia, R$ 24,90 cada. E na troca de 4, você ganha uma troca de óleo. Olha que bacana, hein? Fala que assistiu aqui no Pense Alto e ouviu o Edgar falando, ganha troca de óleo. Tem também pastilha de freio, R$ 39,90 o jogo. Vem para a Top Car, duas lojas em Campinas, uma loja em Jundiaí, Avenida Itavuvu 2129, essa loja lindona. E aqui na Armando Panuzio 575, mês de aniversário. Venha cuidar do seu veículo, do seu carro aqui na Top Car. E aí E aí E aí